O universo de super-heróis hoje em dia é uma imensidão. Vai muito além das histórias em quadrinhos, que é de onde a grande maioria se originou. Por isso, não é surpreendente que enquanto o herói está bombando no cinema, ele também esteja fazendo sucesso na televisão. É o caso do nosso querido Homem-Aranha. O que é isso, pessoal? Se o cinema nos trouxe recentemente um filme que tem o Homem-Aranha adolescente, tendo que equilibrar a vida no ensino médio com as suas atividades na luta contra o crime... As telhinhas da televisão chegaram um pouco mais cedo nessa versão jovem, descolada do Homem-Aranha. Em Ultimate Homem-Aranha, Peter Parker ainda está no começo de sua carreira de Homem-Aranha, quando ele é recrutado pelo agente especial Nick Fury para fazer parte de um programa experimental de jovens super-heróis. Os outros super-heróis em suas identidades civis passam a frequentar o colégio de Peter Parker e viram seus amigos, dentro e fora da vida de super-herói. Ava Ayala, Danny Rand, Luke Cage e Sam Alexander. Então tem que lidar com a rotina diária de adolescentes comuns morando em Nova Iorque, com sessões de treinamento e missões dadas pelo comandante Fury. A série rodou de 2012 a 2017 e as quatro temporadas foram um sucesso nos Estados Unidos. E o Homem-Aranha não é um estranho aqui no Brasil. Ultimate Spider-Man é uma série leve e divertida que tem bombado no Brasil também. Hoje nós vamos falar da meiuca dessa série, a segunda e a terceira temporada. A segunda temporada começa com um grande vilão do Homem-Aranha, o Dr. Octopus, descobrindo como o Peter Parker adquiriu seus poderes. A gente sabe que ele foi picado por uma aranha geneticamente modificada. Tentando replicar a mutação genética para o mal, ele cria uma série de soros com DNA de animais para seus experimentos nefastos. A temporada gira em torno de um dos experimentos do Dr. Octopus, o Lagarto e da formação do time de super vilões, o Cesteto Sinistro, que conta com o Dr. e a sua criação. Mas como toda série que se preza, nem todos os episódios seguem a narrativa central. O décimo episódio da segunda temporada, por exemplo, leva o Homem-Aranha e os seus amigos para a Lua. E para fazer uma coisa ainda mais inesperada, salvar o filho do maior crítico do Homem-Aranha, o editor-chefe do clarindiário, JJ Jameson. É claro que chegando na Lua, eles se deparam com situações que fogem do seu controle. Vida alienígena? Não vou dar spoiler. Só vendo para saber. Na terceira temporada, o vilão central passa a ser outro. E os aliados também. Afinal, é na terceira temporada que o Homem-Aranha se junta oficialmente aos Vingadores. E apesar, digamos, dessa promoção de carreira, o Peter Parker decide voltar a ser um agente da S.H.I.E.L.D. de Nick Fury logo depois da primeira luta com os Vingadores. Feliz com o retorno de seu aprendiz, Nick Fury o incumbe de criar uma nova equipe de guerreiros para combater o crime. Assim, o Homem-Aranha forma uma equipe chamada Novos Guerreiros. O mais legal dessa terceira temporada é que a quantidade de super-heróis e vilões do universo Marvel que aparecem é realmente impressionante. É muito legal ver o Homem-Aranha trabalhando em conjunto com todos esses heróis. Um bom exemplo disso é quando o Homem-Aranha fica em miniatura para agir lado a lado com o Homem-Formiga. A causa mais do que nobre. O Homem-Formiga e o Homem-Aranha usam um submarino especial para entrar no corpo de Nick Fury e livrá-lo de nanorobôs implantados pelo Dr. Octopus. Mas se o que você curte mesmo é o Homem-Aranha, pode ficar tranquilo que em nenhum momento outro herói rouba o seu protagonismo. Essa terceira temporada tem dose tripla de Homem-Aranha. Quádrupla, na verdade. Do episódio 12 até o episódio 16, Peter Parker viaja através de dimensões paralelas para tentar capturar o Duende Verde. Nessas dimensões ele encontra vários Homens-Aranha diferentes. Um é um cavaleiro, outro é um menino de 13 anos e claro que nem todos são seus amigos assim. Então vale a pena conferir na íntegra para saber exatamente quem é quem. Se você estiver afim de passar um tempo com o seu aracnídeo preferido... Mas não está com aquela vontade de ver um filme de duas horas? Ultimate Homem-Aranha é uma recomendação certeira para você. São episódios rápidos, divertidos e ó, todos eles têm 22 minutos. É, realmente dessa vez não tem mais desculpa, né? Então confere mais essa recomendação da família inteira do like para você. É o Ultimate. Uhul! Com seu talento e meu treinamento, você pode aprender a ser um dos grandes. Definitivamente.